O pão anjo malvado no chaparro ao bad boy Os alto e pica pau destrói Os gigante da baixada, alto e pica pau destrói Os gigante da baixada, alto e pica pau destrói Os gigante da baixada, alto e pica pau destrói Os gigante da baixada, alto e pica pau destrói Os gigante da baixada, alto e pica pau destrói Os gigante da baixada, alto e pica pau destrói O pão anjo malvado no chaparro ao bad boy Os alto e pica pau destrói Os gigante da baixada, alto e pica pau destrói Os gigante da baixada, alto e pica pau destrói O gigante da baixada Alto e pica-pau destrói Alto e pica-pau destrói O gigante da baixada Alto e pica ao destrói O pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão O pão, o pão, o pão, o pão, o pão O malvado no chaparro ao bad boy O gigante tava chato, alto e pica-pau destrói 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 Obrigado.